Oi gente! É o projeto Minha Cidade de 70 anos. Estou aqui na Paraíba e estou muito feliz, né? Olha quem está aqui comigo aqui. Rapaz, é coisa que a gente não acredita. Está aqui, ó. Gerardo Feitosa. Tudo bom, gente? Está por aqui. Primeiro. Estou aqui com o meu amigo velho. Está dando uma força minha aqui, né? Inclusive vou ficar agora indo sendo na casa dele lá, né? Mandar um abraço a todos da família Feitosa, né? A Santa Cruz de Caparibe. É muita gente para falar o nome. Está aqui a esposa dele aqui, ó. Bom dia. Toda chique. O garotinho está aqui na moral. E aqui está a filona dele aqui, ó. Toda chique. O cabelo dela está todo arrumado. Um abraço. Gerardo, obrigado por tudo, Gerardo. De nada, caroche. Vem me ver aqui. Vem me ver aqui. Vamos tomar um café. Um prazer. É? Obrigado por tudo. Eu não sei nem dizer alegria, não? Quer dizer. A minha também. Sonho livre, feliz, está bom demais. Bom demais. É um abraço, Gerardo. E tudo de bom. E tudo de bom! E tudo de bom! E tudo de bom!